Santos chega ao Fortaleza com o status de maior contratação de um defensor pelo tricolor do PC. Não apenas pelo currículo multicampeão, mas também pelos quase 5 milhões envolvidos no negócio. A aquisição do goleiro sinaliza uma mudança de patamar nos reforços e também na busca por elevar o nível competitivo do elenco. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho do canal Jogo Direto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like, porque hoje eu vou trazer com detalhes como joga o goleiro Santos. Quais são os seus comportamentos, quais são os seus pontos fortes, aquele um contra um contra o atacante, se sai bem nos cruzamentos. Tudo eu vou trazer para você saber quem é o novo paredão do tricolor do PC. Mas antes de ir para o campo, trazer um comparativo estatístico do Santos no Atlético Paranaense em 2021 com os próprios Santos na temporada 2022 na equipe do Flamengo. Em 2023 ele fez muito menos jogos, por isso que o efeito comparativo é nessas duas temporadas. No Atlético, 29 jogos, no Flamengo 19, média de 90 minutos em ambas as equipes. 36,6 toques na bola na equipe do Atlético, 34,9 na equipe do Flamengo, não teve tanta perda. Um jogador que ainda consegue ser influente na fase de construção, jogador que é muito utilizado quando os zagueiros estão passando por pressão. Bola longa, teve uma certa deficiência. No Atlético tinha um índice muito bom de acerto, 49%. No Flamengo teve uma queda para 36. 2,7 defesas ali, muito próximo em relação ao Flamengo também com 3. Defesas dentro da grande área, 35 no Atlético. É um goleiro muito arrojado, o Santos. Um goleiro que faz muito bem essas saídas para defender no um contra um. No Flamengo 29, mas se a gente levar em consideração os jogos que foram menores, então está ali muito próximo. Além disso, 8 jogos sem sofrer gols no Atlético e também 8 jogos sem sofrer gols na equipe do Flamengo. O Santos é um goleiro também que trabalha ativamente fora da grande área. Ele fica ali entre a pequena área e a grande área, sempre atento para fazer o quê? Fazer essas coberturas da última linha defensiva. Chegando ali para ser esse jogador, para impedir a progressão do adversário, para não deixar esse espaço entre a última linha e o goleiro muito espaçado e permitir que os atacantes consigam infiltrar. Além disso, dentro da grande área ele também consegue fazer essas coberturas ali num bloco mais baixo. Faz isso muito bem. Tem uma boa leitura e uma boa explosão para chegar nesses momentos. É um atleta que, por exemplo, a gente vai ver que faz muito bem as defesas nos cantos, consegue direcionar essa bola para o lado, botar força no punho. E em muitos momentos como esse aí, a bola está meio que passando nele e ele consegue dar um tapa na bola e direcionar ela para esse canteio. É um goleiro muito interessante o Santos. É um goleiro que consegue fazer muitas defesas difíceis e encaixando a bola, fazendo a ponte. Conseguindo fazer com que não dê troco, não dê rebote. É um fundamento muito interessante que o Santos tem. Mais uma vez, fazendo bem a defesa, não dando rebote e conseguindo manter a posse de bola, recuperar a posse de bola para a sua equipe. É um goleiro que nas defesas altas também tem uma boa envergadura, consegue ter um bom salto e força no punho para direcionar essa bola para esse canteio. A gente consegue fazer isso muito bem. E em muitos momentos, o bom posicionamento dele faz com que ele não precise daquela pirotecnia, daquele salto. É um goleiro que também gosta de fazer o simples. O simples também faz parte do currículo do Santos. É um goleiro que se posiciona muito bem, mais uma vez. Faz bem o encaixe, consegue ter uma boa força na munheca. E defesas no canto também, ele consegue fazer esse movimento de encaixe, visto o bom posicionamento que ele possui. Se você está gostando desse vídeo, então não esquece, deixe o seu like e se inscreve no canal, que é muito importante para que a gente possa alcançar a marca de 10.000 estados. O Santos é um goleiro que a gente vai perceber que tem um forte um contra um. Como a gente viu nos dados estatísticos, ele faz muitas defesas dentro da grande área. E muita situação é nesse cenário aí. Um contra um, e aí ele já sai de forma arrojada, o jogador está de frente para ele, já vai tentando ampliar ainda mais a sua área de contato para diminuir o gol para o marcador. E aí mais uma vez, quando essa bola está em uma zona mais central ali da grande área, na marca do pênalti, de bico a bico da pequena área, o Santos é um cara muito agressivo, ele vai para cima do cara para diminuir, é arrojado, para aumentar a sua área de contato, diminuir o gol para o atacante e assim aumentar suas possibilidades de fazer a defesa. Ele faz isso muito bem. Aqui tem um detalhe, ele muda até de direção porque o cara faz o erro, o domínio e aí depois ele sai muito bem do gol. Mais uma vez aqui, saindo agora arrojado, essa bola está um pouco mais lateralizada. E aí, dentro da grande área, então ele fica ali mais dentro da pequena área, mais preso da pequena área, e em outros momentos ele vai ser arrojado, como a gente viu, saindo bem do gol. Mais uma vez aqui, o Santos num contra um, ampliando a sua área de contato e impedindo que o atacante consiga lograr êxito. Nos escanteios, nas bolas paradas, é um jogador também muito atento para esses desvios, ou essa bola na segunda trave, onde o atacante vai ficar livre, arrojado, sai, vai para cima, não hesita, não titubia. É um cara que vai muito bem nesse um contra um. Nos cruzamentos, a gente vai perceber que o Santos é um goleiro muito bom também nos cruzamentos de bola muito fechada. O cara que sai bem do gol, consegue segurar essa bola em muitos momentos e também direcionar, dar continuidade para ela, para levar ela para esse canteio ou direcioná-la para uma zona mais morta. É um goleiro que tem essa facilidade, tem esse fundamento muito bem aflorado, muito bem contido dentro do seu jogo. Quando é uma bola mais aberta, facilita demais para o Santos sair bem do gol. Mas em alguns momentos, a gente vai perceber que o Santos, por ser um cara muito ativo, de fazer muita leitura dentro da grande área, um cara que é muito elétrico, vamos dizer assim, ele em alguns momentos toma a decisão, mas muda no meio do caminho. Ele hesita e aí tem que ter um grau de atenção porque hesitou, não saiu, foi uma bola rápida, calculou mal o tempo de bola e aí volta para o gol, mas possibilita a finalização do adversário. Então é algo que precisa ter uma atenção em relação ao Santos. Reposição, o Santos é um cara muito agressivo, já pegou a bola, já tenta e o comportamento de tentar essa reposição. Com os pés, é uma bola muito mais para a disputa de primeira e segunda bola, não é tão direcionada como a gente vê. Então essa bola vai ali muito mais para o centroavante, para os zagueiros, adversários brigarem para a equipe tentar brigar pela primeira e segunda bola. Mas a reposição com as mãos do Santos, ela é muito direcionada para os laterais, para os atacantes. Ele consegue ganhar metros a partir dessas reposições manuais, consegue fazer com que a equipe consiga criar espaço, atacar os espaços. Tem um jogo muito mais fluido de transição. Então o Santos agrega muito nesse sentido. Na construção, é um jogador que geralmente é acionado quando o zagueiro está pressionado. Então ele vai ser acionado um toque para trás para tentar tirar essa bola da zona de pressão, como a gente percebe aqui. Só que o Santos tem alguns detalhes que a gente vai ver. Ele consegue em alguns momentos fazer o gesto técnico adequado. Domina com a esquerda e depois faz o passe com a direita. E aí tira essa bola da zona de pressão, gira essa bola. Mas em outros momentos a gente vai perceber que ele vai utilizar a perna direita e não a perna esquerda. Porque ele vai estar ali pressionado, é a perna de confiança. Mas tanto pressionado ele vai usar a perna esquerda. É o que tinha, é o que dava. Também utiliza a perna esquerda. Tem uma boa batida na bola de perna esquerda que ele já espera ajustar o corpo para fazer essa batida, essa bola longa. Mas não é tão direcionada como a gente percebe. Mas essa bola longa do Santos, a gente vai ver que quando ele tem um pouco mais de tempo, liberdade, ele consegue direcionar bem. Consegue encontrar os jogadores, os seus companheiros nas costas das linhas dos volantes. Direcionar essa bola para um centroavante, fazer a casquinha. Então é um jogador que também aporta nesse tipo de qualidade. Tiro de meta, o que a gente vai perceber do Santos? É um goleiro que bate um tiro de meta um pouco acima da média dos goleiros nacionais. Geralmente essa bola vem ali numa distância de 60 metros, 55, 60 metros. Então é uma distância muito boa que permite com que a sua equipe fique posicionada numa zona de campo muito mais avançada. Muito mais próxima do gol do adversário do que do seu próprio gol. Então facilita, por exemplo, a equipe que ganhe os duelos de primeira e segunda bola e rapidamente uma escapada chegue dentro da grande área. Pênaltis. O que a gente percebeu do Santos nas cobranças de pênaltis? É um goleiro que defende muito os pênaltis, tem um bom histórico tanto no Atlético quanto na equipe do Flamengo. Principalmente no Atlético, né? É um goleiro que busca esperar até o último momento a cobrança. Ele acerta muito o canto. Ele espera o comportamento do batedor, espera a passada, espera o pé de apoio. A gente vai ver aqui, ó. O Everton Ribeiro colocou o pé de apoio no chão e o Santos em nenhum momento se mexeu. O Santos segue parado, segue esperando a todo momento. Agora sim o Santos vai tomar a decisão de cair para o canto e cai para o canto certo, o canto que o Everton Ribeiro bateu. Aqui o Vina, na época do Bahia, bota o pé de apoio, induz com o pé de apoio qual é o canto que ele vai escolher. O Santos faz essa leitura, escolhe o lado e aí acerta e faz a defesa. Então é um goleiro que busca esperar a todo momento a decisão do batedor para escolher o canto e aí fazer bem as defesas. E aí torcedor do Fortaleza, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixe o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos ainda neste mês de janeiro. A gente está perto, então sempre deixa aqui o like, se inscreve no canal e claro vou deixar como sugestão dois vídeos para vocês maratonarem aqui no canal do Jogo Direto.